Chegamos até a ouvir que era impossível o financiamento nas nossas condições, no nosso nome, inclusive. Isso desanimou bastante, quase desistindo já de procurar um imóvel para buscar esse financiamento. Mas aí conhecemos uma corretora, a Estela, e nos apresentou a Def Casa. Então a gente teve uma experiência muito boa e conseguimos esse financiamento, graças a Deus. O processo foi bem tranquilo, assustou um pouco pela praticidade, pela forma que foi resolvida, mas graças a Deus deu certo. Foi muito tranquilo mesmo. O prazo até superou aquilo que esperávamos e foi bacana, foi legal, foi quase inacreditável, mas graças a Deus deu certo.